Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física, de número 41, para vocês do nono ano. E na aula de hoje eu tenho uma surpresinha bem legal para vocês, hein? Na aula de hoje nós vamos conhecer o paintball. É uma brincadeira que acabou virando uma moda, tomando o mundo todo com seus combates de tiro de tinta em ambiente indoor ou ao ar livre. Com certeza muitos já ouviram falar e quem não conhece ainda vai adorar essa ideia, pessoal. E olha só aqui uma atividade de paintball sendo realizada. Aqui um exemplo de um ambiente de tiros. Quem não conhece, fique atento que nós vamos entender mais o que é esse lugar onde todo mundo fica vestido de militar, com uma espécie de armazinha, uma espingarda de tinta e com muitos lugares para se esconder, para se esquivar, né? Então vamos lá. Vamos conhecer o paintball. Paintball, que do inglês, né? Significa tinta, que vem de paint, e ball é bola. Ele é um esporte de combate individual ou por equipes e que ele usa um marcador, né? Um marcador de ar comprimido de nitrogênio ou gás carbônico e que atiram bolas de tinta colorida, né? Pessoal, olha só. Aqui nós temos as bolinhas de tinta colorida no uniforme desse praticante aqui e a arma dele, né? Uma arma de brinquedo, era uma arma pressurizada para lançar essas bolinhas e apenas isso. O objetivo, né? É atingir o oponente, marcando suas roupas com tinta, sem causar dano ou sem causar lesão corporal. Cada lado da disputa costuma usar uma cor diferente, né? Tornando fácil de identificar a origem do tiro. A partir de então, podem encenar vários tipos diferentes de disputa. Um contra um, um grupo contra um outro grupo, né? Uma contagem de pontos, uma captura de um líder, uma defesa de um território, uma captura de uma bandeira num território inimigo, né? Como qualquer outro tipo de jogo que contenha alguma simulação de combate. Ele é muito popular, gente. O paintball é o esporte de aventura que mais cresce no mundo, tendo inclusive mais praticantes do que a milenar, do que o milenar surf, né? Nos Estados Unidos. O paintball, por suas características, ele permite que não apenas homens joguem, mas também as mulheres, né? E pessoas com qualquer idade. Os jogadores podem estar com qualquer condicionamento físico, mas é óbvio, né? Quem tiver com mais capacidade, mais velocidade, mais resistência e agilidade, vai ter o resultado da prova influenciado positivamente, né? Na sua experiência de jogo. O esporte conta com cerca de 12 milhões de praticantes no mundo todo. No Brasil. No final de 1987, surgiu a ideia, né? De se trazer para o Brasil o jogo que surgiu e esse jogo que cresceu nos Estados Unidos. No primeiro jogo, os marcadores eram no primeiro lote, né? De buster balls. Muitos pesados, pois eram de aço. As máscaras eram de motocross com lentes desenvolvidas para paintball. E assim, o primeiro jogo de paintball foi realizado no dia 21 de julho de 1990, né? Na inauguração do War Paintball. É um estabelecimento, né? Aqui nós vemos, né? Um campo de paintball, né? Então, as pessoas, elas se escondem atrás desses objetos e vão tentando marcar os adversários com tinta, com a sua arma pressurizada que lança bolinhas de tinta. E olha que legal essa pista, né, pessoal? Eu peguei, eu vi esse campo de paintball e eu trouxe numa página separada só para vocês, para ver como deve ser bacana fazer uma atividade ao ar livre num lugar desse, né? Olha que lugar amplo, né, pessoal? Com muito lugar para se esconder, muito lugar para procurar os adversários, né? Equipamentos. O equipamento utilizado pode variar segundo o tipo de competição. No entanto, três coisas são requeridas sempre. O marcador, né? O marcador o que que é? Ela é uma espingarda ou uma pistola pneumática, né? Ele funciona com pressão. Paintballs, que são as pequenas esferazinhas feitas de cápsulas de gelatina contendo tinta, basicamente, né? Polietileno glicol. Polietileno glicol. E outras substâncias não tóxicas e corantes variados e que servem de munição para o marcador, tá? Então, são tintas não tóxicas e elas também não mancham as roupas, tá? Equipamentos de proteção individual, principalmente máscara para o corpo, né? E roupas confortáveis e relativamente resistentes também. Proteção. No geral, o equipamento pode ser dividido em proteção e combate. Os equipamentos de proteção, né? São a proteção mínima requerida de um praticante de paintball, é uma calça, jeans, normalmente, porque ele tem um tecido um pouquinho mais grosso e vamos entender porquê logo mais, tá? Jeans, normalmente, né? Uma calça, um tênis, uma camiseta e principalmente a máscara, tá? É uma máscara especial. Ela dá maior proteção e visibilidade ao jogador, porque o impacto direto de uma bolinha no rosto, ele terá consequências muito sérias que incluem, entre outras, poder quebrar um dente e cegar alguém. Então, eles precisam de máscaras para proteger. Para ter graça, uma brincadeira dessa, né? Uma arma sua, ela precisa, pelo menos, atirar a uma distância razoável, né? E para uma arma atirar a uma distância longa, ela precisa de mais pressão, ela precisa lançar os projéteis mais velozmente, mais forte, né? E esses projéteis, eles vão diminuindo a velocidade no decorrer do seu trajeto, pela resistência do ar, pela força da gravidade, normal, né? Só que um projétil desse, quando é atirado de perto, pode machucar, né? Combate. O básico do combate é o marcador que precisa ter cilindro de ar comprimido, nitrogênio ou o CO2, né? Gás carbônico, para propelir as munições, as bolinhas. Carregador, normalmente gravitacional, mas existem eletrônicos e pneumáticos para levar as munições, né? As munições de paintball, que são as bolinhas carregadas de uma tinta especial. A tinta de paintball, ela sai fácil com água. Muito fácil mesmo, então, ninguém precisa se preocupar se vai perder uma roupa que use no paintball. Regras principais. O objetivo do jogo é capturar a bandeira no centro do campo e levá-la para a própria base, por exemplo, né? Porém, existem outros tipos de jogo, como missões, mata-mata, entre outros. Isso varia de campo de paintball para outro. Cada jogo tem uma duração máxima, né? Variando de 15 a... de 10 a 15 minutos em campeonatos e nos campos, esse tempo, ele é pré-estabelecido de acordo com a regra do jogo, né? Se um competidor, que algum pagante quiser competir mais tempo, ele vai poder competir mais tempo. O jogador é eliminado quando uma bola atinge e estoura, né? Em qualquer lugar do corpo ou do seu equipamento, né? Que ele usa dentro do campo. Isso em campeonatos. Já em campos normais, a eliminação fica estabelecida de acordo com as regras do campo ou um consenso entre os jogadores, ou seja, não é padronizado, né? Como não é uma competição, as regras quem fazem são os clientes. Existem juízes dentro do campo para verificar a eliminação dos jogadores, né? Aqueles espertinhos que dão uma limpadinha para fingirem que não forem acertados, né? E aqui a gente vê um equipamento do paintball, olha só que bacana, que estilizado, né? Esse formato dessa metralhadora clássica, eu acho que a K47, se não me engano, é só estilo, né gente? Na verdade é só para ter uma imitação, né? É como se fosse um adereço, um adorno só. Ah, e olha que legal, nós vemos uma máscara do paintball aqui também, ó. Bem interessante, a gente vê como o visor tem que proteger o rosto todo, mas ele precisa da visibilidade, inclusive para os lados também, né? Crianças de até 10 anos não podem praticar o desporto. A regra mais enfatizada em campos tradicionais é nunca tire a máscara no campo de jogo. Essa regra é enfatizada a todo custo em todos os campos de paintball, porque pode ser perigoso, né? Acontece alguma coisa. Você tirou a máscara e algum outro jogador não sabe que você pediu um tempo, entre aspas, né? E ele pode te machucar no rosto. Locais e cenários. Normalmente em estabelecimentos específicos, com todas as condições para se fazer jogos com qualidade e segurança. Nesses locais, normalmente são disponibilizados vários cenários diferentes, como todo equipamento necessário também, né? Monitores com formação e arbitragem e apoio técnico. Para além disso, né? Contam com instalações como balneário e estacionamento ao redor, né? Para levar a família, para almoçar, fazer um lanche, para gastar, né? Nesses locais também. São comércio, né gente? Os jogos em terrenos abandonados devem ser marcados por uma comissão organizadora, juntamente com a parte responsável pelo terreno e com a val da prefeitura, para que não haja qualquer risco para jogadores e para a vizinhança. Então, vamos supor que um grupo esteja, queira fazer uma competição de paintball naquele quarteirão lá, que tem só um terreno, né? Eles vão fechar, vão colocar redes, cerca e vão fazer um evento, um campeonato lá. Então, precisa de cuidados e precisa de autorização também. Segurança, muito importante, né? Segurança. A segurança é o item mais visado no desporto, pois além de ter a máscara, né? Que é o uso obrigatório, existe também, né? O barrel plug. É uma espécie de rolha que se põe na extremidade do canto do marcador, enquanto o jogo não se inicia, enquanto o jogo não começa. Quando você é atingido por uma bola, a sensação é semelhante à de uma pedrada forte, né? Uma pedrada ardente. Mas depois de alguns segundos, a dor passa. E como eu disse agora há pouco, né? Quanto mais perto o tiro, maior é a dor. É comum que o jogador sair com algumas marcas nas partes mais sensíveis do corpo, como o Terale levou um tiro no pescoço, levou um tiro nas costas, na parte dentro do braço, por exemplo, né? O impacto é mais intenso, né? E pode causar alguns hematomas. São os custos do esporte, né? Menos perigoso do que um... do que um skate, do que algum... do que muitos esportes também, né? O ideal é que se utilizem roupa reforçada, luvas, pescoceiras, botas, dependendo do terreno. Por isso, é muito comum de se ver, né? Em campeonatos, os jogadores utilizando muitos equipamentos de proteção por todo o corpo, todos feitos especialmente para a prática do paintball. Mas não é só pelo impacto da bala e, principalmente, né? No speed. Quase o tempo todo, o jogador estará se usando, ele precisa de se movimentar. Movimentos mais ousados, slides, superman, são palavras usadas no meio do paintball. O speed é velocidade, né? As cotoveleiras, joelheiras, shorts de proteção, eles são importantes para evitar lesões. Então, pessoal, espero que tenham gostado, né? De conhecer esse esporte maravilhoso, essa diversão aí para toda a família, né? Que pode ser competitivo e não precisa ser competitivo, pode ser apenas uma diversão também, um hobby. Conhecemos nessa aula de hoje o paintball, gente. Um esporte de combate muito apreciado nas cidades e que simula um combate com armas, mas, felizmente, apenas com balas de tinta. Façam as atividades propostas para a aula de hoje. Mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto